Você não é um jeitinho, já? Eu sou uma cagadinha de direto! Espera aí! Eu sou uma cagadinha de direto! Fala, galera! Olha... A carota lá fora E a trollagem de hoje, qual vai ser? Nutella, né? Eu vou fingir que estou cagando, pá E... Vou falar que acabou o papel de enco Sendo que tem papel de enco ali Aí vou falar que acabou o papel de enco E vou passar Nutella na mão dela Qual vai ser a reação? Eu não sei! Mas... A trollagem não pode parar, né? Então, já se inscreve no canal aí Eu tenho que falar um pouco baixo aqui Porque... Está ali na sala Então, já se inscreve no canal Já dá um like Muito like nesse vídeo Comenta aqui embaixo Qual as trollagem Para eu fazer com a Carol É... Minha namorada E... O cocô Versão Nutella Então, vamos embora Que... A trollagem não pode parar Bora! Fala, galera Carol Oi! Carol! Tem... Tem papelzinho aqui não. Não tem papel não, mãe. Não. Espera aí, deixa ele comprar ali. Não vai dar um motor bagunçado. Que? Espera aí rapidinho que a gente vai comprar. Espera aí rapidinho. Vai lá Carol. Mãe vai lá já. Não, aí não. Não, vai lá. Você vai lá. Mas eu vim aqui na vizinha, vim aqui na perna aqui no beco. Vai lá você. Espera. Gente, Ela foi lá comprar papel de egg. Será que tem? Eu vou trollar ela. Ela foi lá comprar papel de egg, gente. Agora eu vou fazer toalagem. Ela deve ficar brava comigo. Já tô com a Nutella preparada aqui. Eu vou ver a reação dela. Esquece o barulho do mar. Esquece o barulho do mar. Foca no que eu vou te falar. Tenho certeza que você tá achando esse vídeo engraçado, né? Uma das coisas que fez o crescimento do Leo Anão foi visibilidade. A partir do momento que você aprende a ter visibilidade e dar visibilidade pras pessoas, você tem retorno financeiro mais rápido. Imagina você que tá aí assistindo esse vídeo. Você aprender uma estratégia pra poder colocar dinheiro no bolso e ter uma qualidade de vida diferenciada. É isso que eu tenho pra você. Clica aqui embaixo. Tem um link que eu vou deixar disponível e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí... Ela vai ficar brava comigo, viu? Vai ficar brava. Brabão, mano. Vai ficar braba. Tô pronto pra tomar banho também porque eu tô com muito calor. Mas já preparei essa trollagem aqui pra depois de tomar banho. Eu nem preciso do banheiro hoje. Gente... Eu não sei. Chega, chega. Chega, chega. Mo? 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 Fala logo. É eu? Oxi. Olha pro papel. É daí. Eu mostro quem? Tá aqui o quanto, ué? Ué? É uma bochinha só. Tá aqui o quanto, ué? Tá aqui o quanto, ué? É dentro do banheiro, hein? E eu tô pensando, mamãe, como é que, Leonardo? Não tem água. Não tem água. Hahahaha. Mamãe, não tem água. Não tem água aqui, né? eu vou levar um balde de peito o que foi? tu já cagou? eu já ele ainda não cagou não eu já porque quando eu dei a sua coisa pra ele ele não vai ficar filmando quando ele abriu a porta então aqui o balde de novo palhaço não, eu vou levar que ele está de roupa espera aí será que vai estar filmando? espera aí, deixa eu levar esse balde aqui não tem água e esse dedo sujo aí? que? e esse dedo sujo aí? e esse dedo sujo aí? mira creme tu tá doido caramba não tem água tá muito nojento caramba caramba tá no final jeitinho já eu sou uma cagadinha direta peraí eu sou uma cagadinha direta mentira que tu não estava nem cagando peraí isso aqui não é coisa olha o que? eu não tenho que pegar mais dentro né? ah 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 achou mesmo que eu ia passar ah ah sei lá tu nem é muito ah 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 Foi eu Calma amor Tu tá fazendo aqui dentro do banheiro com essa Nutella, hein? Hein? O que tu tá fazendo aqui dentro do banheiro com essa Nutella? É matando meu desejo A minha sogra Mas é graça, né? Vocês dois também E eu Até a senhora, mãe E o que que eu tô mordido? Eu tô sentando disso, essa palhaçada Ai, viu? Besou se fosse cocô Agora eu fiquei com nojo pensando que é cocô mesmo A minha sogra é cúmplice Olha como tá aqui o pano Vou imaginar que é cocô agora todo o tempo É isso, galera A trollagem foi de boa Eu pensei... A reação dela eu pensei que ia ser pior Mas... É toda calma Sacanagem Já dá o like, né? Se inscreve no canal que eu vou tomar meu banho agora É isso, tamo junto